E a nossa live, volto já! Olá, Geisa! Boa noite, minha querida! Já chegou chegando, já colocando o link do canal, muito obrigada! Pelo jeito, só tem você, por enquanto, aqui na nossa live. Duas pessoas estão, mas só uma deu like, só pode ter sido você. A outra pessoa não decidiu dar like ainda, tá na dúvida, eu acho. Mas vai dar um like. Deu like! Obrigada! Deus lhe abençoe! Coisa boa! Quatro likes, que bom! Carina e Barbosa, minha querida! Boa noite, Ana Ana! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, minha querida! E você, como é que está? O maridão já tá legal? Tá se recuperando bem, né? Graças a Deus! Tenho certeza que ele tá bem! Guilmar Jurazaki, acho que é isso. Oi! Oi, Guilmar! Tudo bem com você? Seja bem-vinda! Sejam todas bem-vindas, minhas queridas! Carina e Barbosa, Geisa, Guilmar, a Carina disse que já deu o like dela. Muito obrigada! Que Deus abençoe você, Carina! Jane Ferreira, boa noite, dona Ana! Boa noite, Jane! Tudo bom com você? Como é que você está? Seja muito bem-vinda, viu? Carina e Barbosa, sim, dona Ana! Graças a Deus! Graças a Deus mesmo! Deus é bom o tempo todo, né, Carina? Coisa boa que ele tá bem! Vai cada dia recuperando mais! Geisa, deixe os likes, queridas! Obrigada, Geisa! Tem 10 pessoas, agora tá certo! Tá chegando os likes! Não tá ainda bonito, mas vai ficar lá! Mas vai ficar! Como é que tá sendo o domingo de vocês, pessoal? Diga aí pra mim! Finalzinho do domingo já, né? Já tá à noite! Gente, eu não sei! Mas eu acho que o domingo passa tão rápido! Vocês acham também! E eu acho que, principalmente, pra quem trabalha fora, né, de casa, passa ainda muito mais rápido! Porque, geralmente, as pessoas trabalham ou até a sexta, ou às vezes até o sábado! Quando eu trabalhava num comércio, eu trabalhava até o sábado, a uma hora da tarde! Então, era a tarde do sábado, que também voa rápido, e o domingo! É assim, ó! É que nem fumaça! A gente tem que aproveitar bem, aproveitado mesmo! Janete! Boa noite, Ana! Tudo bem? Beijo pra Laricinha! Tudo bem, Janete! Boa noite, minha querida! Obrigada! Seja bem-vinda, viu? Carina e Barbosa, estamos jantando! Minha filha está de folga hoje! Que legal! É bom, né? Quando a família tá tão juntas, assim, jantando! Então, um beijo aí pra toda a sua família, pra você! Pra o maridão, pra filha, tá? E que vocês tenham um excelente jantar! Gente, está aqui na casa de vocês! Se vocês deixarem eu entrar na casa de vocês na hora do jantar! Que coisa boa! Bom apetite a todos! Jane Ferreira, estamos bem! Jantando e assistindo a live também! Olha aí! A Jane também tá jantando e me assistindo! Coisa boa! Aí vocês estão aí no jantar de vocês! Bom apetite a todos! E deixando eu entrar aí jantando com vocês, né, gente? É como se eu estivesse aí jantando com vocês! Muito obrigada! Geisa falou, tem um brinco parecido com esse! É, Geisa! Que legal! Eu amo brinco, gente! Vocês já perceberam, né? Aliás, vocês já perceberam que eu amo brinco! Tudo que é de acessórios eu gosto! Sou apaixonada! Eu acho que brinco levanta, né? A gente, assim, quando a gente se arruma! Eu acho! Mas essa é a questão de gosto, né, não? José Alberto, amiga, você é apaixonada hoje, menina, morando na casa dos cupins! Ah, sim, José Alberto! Já fiz várias resenhas sobre o assunto! Você não assistiu, não? Então, vá procurar lá, aqui, né, nesse canal, nesse canal mesmo de resenha! Procure lá que você vai ver! Eu fiz várias resenhas a respeito e já tô pretendendo fazer outras, né? Porque já tá aparecendo conteúdos novos sobre ela, nesta casa do cupim! Eu, inclusive, na minha resenha, eu falo que, pra mim, né, a minha opinião é que aquilo ali é cenário! Que ninguém, sã consciência, vai morar numa casa daquela, onde os madeiramentos estão todos tomados pelos cupim! A qualquer momento, aquele teto desaba! Eu não sei como é que o pai dela tem coragem de subir naquele telhado! Essa semana eu vi, não assisti o vídeo, mas eu vi, assim, rapidamente, o pai dela subiu pra colocar uma caixa d'água! Segundo ela, né? É muita coragem, viu? Dele e deixar o pai subir! Já pensou se aquela madeira despenca dali com o pai dela? Deus me livre, meu Deus! Que Deus o proteja! Porque aquilo ali, gente, tá tudo tomado pelo cupim! Se as paredes estão daquele jeito, imagina as madeiras! Simone Vilar! Boa noite, Ana Ana! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Simone! E você, como é que você está? Seja bem-vinda! Patrícia Mendes, boa noite, dona Ana! Acabei de assistir ao seu vídeo sobre o culto no canal Pinóquio! Obrigada, Patrícia! Você gostou? Espero que sim! Porque é assim, né? As pessoas pensam que indo pra igreja, botando a Bíblia debaixo do braço, viver com o nome de Deus o tempo todo na boca, né? Fazer um culto dentro de casa, uma consagração do seu lar, tá tudo certo! É isso aí que tem que ser feito pra mostrar que é uma pessoa do bem, é uma pessoa religiosa, mas eu não penso assim! O que adianta fazer tudo isso e ter o coração cheio de rancor, de raiva e de maldades com as pessoas, não é? Derrubando canais, fazendo um monte de coisas ruins com o próximo, entendeu? Mentindo, enfim, um monte de coisa que vocês sabem, né? Então, aquilo pra mim não tem muito valor, não. Pra mim, e eu acho, tenho certeza que nem pra Deus, né? Porque ninguém, o coração é terra que ninguém anda, segundo dizem, né? Mas ninguém pode ser, mas Deus anda. E Ele sabe dos dias. Os corações, né? Ela quer mostrar pra todos os inscritos, porque é uma pessoa do bem, mas será que é? Vai saber, né? Pelas atitudes, não. As atitudes não mostram. Mas muito obrigada, Patrícia. A Vera, boa noite, Ana. Um abraço, outro pra você, Vera. Tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda. Simone Vilar, boa noite, Geisa. Beijos, linda. Carina Barbosa. Aipim, carne de porco, frita, arroz e saladinha de alface, cenoura, tomate e cebola roxa. Tudo misturado. Fica uma delícia. Ô, Karine, você está me fazendo uma judiação. Tudo aí que você falou, eu amo. Macaxeira, né? Que vocês chamam aí de aipim. Aqui pra nós é macaxeira. Carne de porco, pra mim, é a melhor carne. Eu amo carne de porco. Ainda mais assadinha, é tudo de bom. Bom apetite a vocês. Se delicinha aí com essa delícia de cardápio, viu, Karine? Fazendo judiação comigo. Eu ainda não jantei, não, porque eu não estou com fome ainda. Mas quando terminar a live, irei jantar também. Eu acho que eu vou jantar a lasanha que sobrou do almoço. Eu estou sozinha com o meu marido, ele não come a lasanha, porque ele tem intolerância adulta, hein? Aí eu fiz pra mim, minha neta e minha filha, né? Levei lá pra casa dela. Aí o que sobrou aí, eu vou jantar. Pra não ter que fazer mais alguma coisa, né? E vou depois dar uma descansadinha, porque amanhã vai ser um dia bem corrido pra mim. Mas é assim mesmo. Simone Vilar, boa noite para todos os amigos. Karine Barbosa, dona Ana, a senhora viu que derrubaram o canal da Sol de novo? Sim. Por isso que eu fiz essa resenha hoje sobre isso. Que adianta consagração, culto evangélico na sua casa se você faz isso com as outras pessoas. Essa maldade, porque pra mim é maldade. Tem forma de você resolver as desavenças sem precisar derrubar o canal de ninguém. É o que eu penso. Mas, uma coisa eu tenho certeza, tá gente? Aqui se faz, aqui se paga. A lei do retorno existe. Ninguém escapa dela. Mas é ninguém mesmo. Pode ter certeza. E ela fazia pouco tempo, né? Que ela tinha conseguido monetizar. É muita maldade, né? Karine Barbosa. Mas ela já está com o outro. Sim, já está com o outro. Eu vi. Ela disse que vai abrir quantos for preciso. Não é brincadeira não, gente. Isso é tão revoltante. Dá uma revolta tão grande na gente. Você não tem noção. Até porque, eu acho, sabe? Eu acho. Se eu estivesse no lugar da sol, eu esquecia que esse povo existia. Mas, elas têm uma, como é que chama? Uma desavença já de muito tempo, né? Lá de trás. E negócio com processos que envolveu polícia, que envolveu justiça. Então, é bem complicado na situação. Então, a gente não pode nem estar dando opiniões quando o caso já vai partindo, né? Para a área judicial. É complicado, né? Mas, não sei como é que vai ficar essa situação. Vamos aguardar. Espero que resolva da melhor forma possível, gente. Porque isso não leva ninguém a nada. Alice Porto Marques. Boa noite, Ana e todos da live. Boa noite, Alice. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Geisa acha que está enganando quem? Deus sabe de tudo. Hipocrisia total. E usa as pessoas em nome de Deus. Pois é. Não engana, gente. Engana ao ser humano. Mas, a Deus jamais. Se vai conseguir enganar. Geisa, Simone. Boa noite, querida. Vera, Ana, tudo graças a Deus. Me identifico muito com você. Nas suas verdades. Ah, Vera, que bom. Muito obrigada. Fico feliz em saber. Obrigada mesmo, viu? Pelo carinho. Simone, vi lá. Dona Ana, a senhora viu que Lorena falou que foi mentira. Que a Maracápio teve. Não foi aquilo. Eu vi, Simone. Mas, eu, assim, não sei, né? Não posso chegar aqui e afirmar que foi mentira. Porque não é possível a pessoa chegar sem internar. Porque ela ficou internada. A gente viu ela no hospital. Embora a gente saiba que aqui nessa plataforma tudo é possível. Mas, eu não creio que tenha sido mentira, não. Sabe, gente? Porque a pessoa ficou dias internada. A filha dela ali, com ela cuidando. Será que a filha dela ia se passar para isso, gente? Não é? A gente viu que ela mostrou ali o dreno. Mostrou a cicatriz de onde foi aberto, né? Onde ela fez a cirurgia que retirou as mãos. Mas, quer dizer, é complicado você acreditar, né? Que isso é... Foi mentira. Não creio, não. Acho que não é possível uma coisa dessa. Mas, eu vi, sim, a Lorena falando. Cada um tem sua opinião, né, gente? Cada um tem sua opinião. E a gente tem mais a que respeitar. Não é verdade? Geisa, vou jantar aqui. Foi frango e macarrão talharim. Que coisa boa. Adoro macarrão talharim, Geisa. Vou jantar para você também, minha querida. Karine Barbosa, eu ainda não vi sua resenha de hoje. Eu fiz lá no canal novo. Eu fiz uma para aqui, para esse canal também. Mas, ainda não consegui postar, tá? Mas, mais tarde, eu posto para vocês, tá? Porque... Eu não sei o que aconteceu. Porque eu tentei duas vezes postar e não deu certo. Mas, eu vou tentar depois da live novamente, tá bom? Mas, lá no canal novo, tá lá, já. Vai dar uma olhadinha depois, tá, Karine? Depois da live. Deixe sua opinião, se você quiser, né? Se você gostar de opinar, quiser opinar, fica à vontade, viu? Geisa, eu já maratonei vídeo que não tinha visto. Obrigada, Geisa. Deus lhe abençoe. Deise Ribeiro, boa noite. Eu gosto do canal da Sol. Tudo isso é muito triste. É verdade, Deise. Muito triste mesmo, né? A pessoa batalha tanto, corre tanto. É tão difícil você conseguir aqui monetizar um canal. Depois, quando você consegue, você perde. Não é? É bem complicado e triste mesmo. É verdade. Carine Barbosa. Depois que acabar a live, eu vou olhar. Tá certo, Carine. Obrigada. Geus Espíduo. Deve ser isso, Espíduo. Boa noite, flor da noite. Como a senhora está? Espero que esteja ótimo. Estou bem, graças a Deus. E você? A Geisa tá deixando aí, por jeito, o link do canal. O nosso canal novo. Quem não foi inscrito ainda, vão lá se inscrever, tá bom? Ou então, vocês que já estão inscritos, vocês compartilhem aí com parentes e amigos, tá, gente? Pra ajudar o nosso canal. Assista os vídeos todos. Lives também, que tem live lá também, no nosso novo canal. Pra poder as horas não cair, tá, gente? Porque a gente conseguiu chegar, mas não pode deixar cair. Se vocês pararem de visualizar, aí pronto. Acabou. As horas vão caindo, a gente não consegue monetizar. Então, eu preciso da ajuda de vocês para continuarem assistindo, tá bom? Agradeço imensamente a todos. Espaço Faela Oliver. Boa noite, Ana Mery. Oi, Faela. Tudo bem? Boa noite. Como vai você? Seja bem-vinda. A Fátima Maria. Boa noite, Ana Mery. Nada que vem do canal da Pinóquio da Credibilidade. É um canal falido, sujeira que fizeram com a sol. Desejo boa sorte pra ela. Deus tudo vê. Verdade. Deus tudo vê. As pessoas, Fátima, pensam que enganam a Deus, né? Mas não enganam. Engana o ser humano, que é falho. Mas a Deus, não. Também desejo toda sorte do mundo pra sol. Que ela consiga superar mais esse problema na vida dela, né? Espaço Faela. Oi, Sandra. Sandra, Faela. Boa noite a todos. Sandra Santana. Olá, Geisa. Joana Fisch. Faela. Fátima Maria. Ótimo domingo pra vocês. Oi, Sandra. Tudo bem, minha querida? Tá de folga hoje? Sandra Santana. Ana Mery. Boa noite. Boa noite, Sandrinha. Espaço Faela. Só acho que, em caso de doença, tem que ter sensibilidade para resenhar. E a Mari estava visivelmente abatida e nem as palavras processavam direito. Pra falar, ela estava muito mal. Eu também percebi, Faela. Inclusive, fiz duas resenhas sobre o assunto, desejando pra ela uma boa recuperação, né? Porque, realmente, eu também percebi que ela estava muito abatida. Muito mesmo. Porque, gente, a pessoa que tem esse problema que ela teve, já é um... Nossa, essa doença já é triste, né? Já faz você sofrer muito. E, por cima, ainda ter mais esse problema por cima, né? Faz dois anos que ela fez a cirurgia e agora teve esse problema. Mas eu tenho fé que ela vai se recuperar e vai ficar bem. Em nome de Jesus. Vamos torcer, né? E orar, pedir a Deus. Sandra Santana. Tudo bem com você, Karine Barbosa? Karine Barbosa, beijos. Sandra Santana. Denise Ribeiro, beijos. Deise Ribeiro, adorei seus brincos. Obrigada, Deise. Muito obrigada, querida. Espaço, Faela. Cada um tem o seu modo de encarar as situações. É verdade, Faela. Verdade. Sandra Santana. Hoje... Sandra Santana. Boa noite, Patrícia Mendes. Francisca Casa 30. Boa noite, Ana Mery. Boa noite, Francisca Casa 30. Mais uma vez, eu deixei lá no comentário, né? Da resenha que eu fiz. Você falou que hoje você está de parabéns, né? Então, gente. A Francisca Casa 30 está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns pra ela. Deus abençoe. Viu, Francisca? Muitas felicidades. Muita saúde. Que é o que mais a gente, né? Pede a Deus. Porque o resto, com certeza, a gente corre atrás. Então, tudo de bom. Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso aí no seu aniversário. Tá bom? Sandra Santana. Olá, Simone Vilar. Boa noite. Simone Vilar, boa noite. Sandra Santana. Beijos, linda. Patrícia Mendes. Eu até gosto de algum conteúdo da Sol. Mas acho que ela abusa dos palavrões e certos comentários nas resenhas. Um lugar. E chulo demais, na minha opinião. É, eu não gosto, né? Vocês sabem que eu não gosto desse tipo de coisa. Não é do meu feitiço. Esse negócio de estar fazendo vídeo, live com palavrão, eu não gosto. Nunca, jamais, teria coragem de fazer isso. Mas é aquilo que eu digo, né? Cada um tem seu jeito de trabalhar o seu canal. Mas você tá certo, né? A gente tem que assistir, né? Tem o direito de não gostar e falar que não tá gostando, né? Pra que a pessoa entenda que não tá indo pro caminho certo. E não as pessoas ficarem o tempo todo elogiando o errado, né? Mesmo que a pessoa... Que a gente goste da pessoa tá fazendo errado, a gente tem que falar. Que não tá certo. Que não é legal. Sandra Santana. Alice Porto Martins. Boa noite, querida. Beijos. Maria. Já chego dando like. Já participei no último vlog. Beijos, dona Ana. Obrigada, Maria. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe. Dicas da Cida e tudo mais. Boa noite a todos. Boa noite, Cida. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. A Ivete Paulson. Boa noite, dona Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Ivete. Tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda. Sandra Santana. Olá, Guilherme. Beijos. Karine Barbosa. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Geisa. Dona Ana é constrangedor. Já a revelação do canal da Gé. Acho que queria fumaça azul. Família dela não foi. Eu nem sabia que a Gé estava grávida. Porque o que eu soube foi que ela tinha ficado grávida, mas tinha perdido a criança, né? E não sabia que ela tinha engravidado de novo, não. Nossa Senhora. Ela já tem tantos filhos, né? Não é essa, né? Que já tem, não sei se é três ou quatro filhos, não é isso? E que é separada e que casou de novo. É essa a Geisa que eu estou pensando. A Jéssica, né? O nome dela chama Cantinho da Gé. Não sei se é essa que você está falando, mas eu acho que seja. Sandra Santana. José Alberto, boa noite. Francisca Casa 30. Obrigada, Ana Mery. Por nada, Francisca. Tudo de bom pra você. Geisa. Acho que a Mara não iria brincar com algo tão sério. Pois é, gente. Nossa Senhora. Não é possível. E outra coisa. Ela ficou internada, gente. E a gente viu, né? Ela lá no hospital. Carine Barbosa. Parabéns, Francisca. Tudo de bom pra você. Feliz aniversário. A Carine cumprimentando a Francisca Casa 30 pelo aniversário. Obrigada, Carine. Sandra Santana. Jane Ferreira. Beijos. Sandra Santana. Chegando atrasada como sempre. Chegou nada. Chegou bem chegada. Quase o quê? Uns 20 minutos eu acho que eu comecei a live. Marcos Holanda Oficial. Boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Marcos Holanda Oficial. Boa noite, Ana Mery. E a todos. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Sandra Santana. Olá. Marcos Holanda. Boa noite. Rose. Leis, gente. Eu acho que é isso. Boa noite, Ana Mery. Sou de Arthur Nogueira, São Paulo. Seja bem-vinda, Rose. Tudo bem? Sandra Santana. Francisca Casa 30. Boa noite, querida. Beijos. Marcos Holanda Oficial. Olá, Sandra. A Geisa está dando aqui os parabéns com muitos bolos, bolas, presentes, enfeites para a Francisca Casa 30. Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus desejos alcançados. Amém. Coisa boa, né? Que assim seja, né, Geisa? Para a nossa querida colega e amiga Francisca Casa 30. Que está de aniversário hoje, tá, gente? A Nilza Cardoso. Cheguei, Ana. Boa noite a todos da live. Sou de Natal e Rio Grande do Norte. Oi, Nilza. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Como é que está Natal? Está quente igual a Pernambuco? Sandra Santana. Nilza Cardoso. Beijos. Geisa. Está sendo na própria. Essa sendo na própria, ela já tem meninos e meninas, né? Então, eu acho que o importante, mesmo que não tivesse, né? O que é que a gente deseja quando a gente está grávida? Que o bebê venha com saúde. O sexo, eu acho, na minha opinião, é o que menos importa. O importante é que a criança chegue ao mundo bem, saudável, perfeitinha. É isso que é o sonho de toda mãe. Eu mesmo, quando estava grávida, era assim que eu pensava. Lógico que cada um, ah, eu queria que fosse isso, queria que fosse aquilo, mas sabendo que não é, não é para ficar triste, gente. Não é legal. Acho que até a criança sente a rejeição. Eu penso assim. E o fato da família dela não ir, acredito que talvez essa gravidez dela, né? Desse novo marido não tenha sido bem aceita pela família, quem sabe, né? Família é uma coisa bem complicada, né, gente? Porque nem todo mundo tem uma família unida, que todo mundo se entende. Família não tem perfeição. Porque não tem família perfeita. Ninguém tem. Se for família perfeita, não é família. Família sempre tem um nhen-nhen. Mas não precisa ser tão grande assim. É o ponto de você fazer um chá revelação, né? E ninguém ir. É bem complicado. Eu acho que eles estão, não estão gostando muito, né? Não estão festejando essa gravidez da Gé. Eu acho que é isso. Complicado. O Marcos, falando oficial, tudo bem, graças a Deus. Que bom, Marcos. O Marcos, muita chuva e o clima para dormir. Hoje está maravilhoso. Ai, que legal, Marcos. Você mora em que cidade? É muito bom. Eu adoro dormir com chuva. Mas aqui no Nordeste, nunca mais a gente teve essa noite. Para dormir com chuva. Está muito quente. Sandra Santana. Olá, Janete. Um coração para a Janete. Anete Rocha. Beijos, Dona Ana. Rio de Janeiro, na área. Oi, Anete. Tudo bem? Seja bem-vinda. Mais uma carioca aqui na nossa live. Seja muito bem-vinda. Geisa, 21 minutos de live. Obrigada, Geisa. Sandra Santana. Que bom, Marcos Alanda. Eu gosto da chuva. Também gosto, Sandra. Principalmente para dormir. Tem coisa melhor. A gente toma aquele sono tranquilo, né, gente? E até aquele barulhinho. Tem gente que não gosta, né? Aquele barulhinho da chuva caindo. Eu gosto. Espaço Faela. Parabéns para aniversariante. Muita saúde. É isso aí. Mais parabéns para a Francisca Casa 30. Espaço Faela. Marcos por aqui. Geisa, Francisca. Muitos presentes e parabéns para a Francisca. Nilza Cardoso. Está sim, Dona Ana. Aqui em Natal está quente. Tem hora, gente, que acredita que dá até dor de cabeça, de tanto calor. Marcos Alanda. Família, infelizmente, não dá para escolher. Pois é, Marcos. Família a gente tem, né? A gente chega nela. Mas quem escolhe acredita que não sejamos nós, né? Quer dizer, não tenho muita certeza. Porque, segundo quem faz parte da religião espírita, diz que a gente escolhe, né? Não sei. Não posso me aprofundar no assunto porque eu não entendo. Mas, enfim. Família é complicado. Família, realmente, como você falou, acredito que a gente não escolha. Outros acham que escolhem. Mas é muito importante a gente, eu penso assim, né? A gente procurar se dar o melhor possível com a nossa família. Porque eu penso assim, gente, você nasceu naquela família, você foi criada ali, todo mundo junto, né? Aí, depois que fica todo mundo adulto, aí começam a vir os problemas, as confusões, os desentendimentos, a desunião. Isso é muito triste, eu acho. Eu só gratidão a Deus por ter me dado essa família que eu tenho. Só gratidão. Marcos Alanda. Sem faela, estou aqui. Sandra Santana. Rose, tudo bem com você? Patrícia Mendes. Dona Ana, a senhora acha que a Crícia está grávida novamente? Sim. Acho sim. Posso estar errada? Posso. Ela quando se afasta, assim, sabe? Porque esse povo, não sei o que é que eles pensam, né? Porque custava nada dar satisfação às pessoas, né? Às pessoas que eu falo, aos escritos delas. Mas nem isso. Eu acho que esteja sim. Mas vamos ver, né? Uma hora ela vai aparecer. Nem que seja pra pedir ajuda pra comprar o enxaval, como da outra vez ela fez. E vocês acham que ela está grávida, gente? Ou não? A minha opinião é que sim. Espaço, faela, quem está grávida? Está se cogitando, né? Aqui na plataforma, faela, que a Crícia, né? Crícia está grávida. Ela sumiu. Até do Instagram, a gente só vê mesmo ela postando versículos bíblicos, mensagens religiosas, né? Mas, assim, vídeo mesmo. Nem no Instagram, nem no YouTube ela está fazendo mais não. Sumiu. O Marcos Zolana está falando. Sou de Governador Nunes Freires. É Maranhão, né? Interior. É Maranhão, é? Maripetes, boa noite, Dona Ana e a todos da live. Oi, Maripetes, como é que você está, minha querida? A live passada da quinta-feira estávamos todos preocupados com você, querendo saber notícias suas. Que bom que você apareceu. Como é que foi a sua cirurgia? Foi tudo bem? Você está bem? Espero que sim. Eita, minha mãe, não posso nem atender agora. A Maripete está dando boa noite, gente. A minha a todos da live. Rafaela, vem lanchar, pessoal. Eita, meu Deus. Solange Torquato. Boa noite a todos da live. Deixa eu ver se eu pulei alguma, não. Rafaela está chamando a gente para lanchar. Você está lanchando o quê, Faela? Diga aí para mim. Solange, tudo bem com você, minha querida? Boa noite. Solange, cumprimentando a todos da live. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Espaço, Faela, Oliver. O que vier está bem-vindo, com muita saúde. Pois é, Faela, eu acho que é o que importa, né? Eu penso assim. Sempre pensei, eu tenho duas filhas, mesmo quando eu fiquei grávida da primeira, né? Que a primeira, o que vier, a gente não tem muitas assim... Tem gente que mesmo o primeiro quer que seja homem e o outro quer que seja menina. Mas eu aceitei o que Deus mandou para mim de bom grado. Minhas duas filhas, tanto na primeira gravidez como na segunda. Para mim, foram muito bem recebidas, bem aceitas até hoje. Só gratidão a Deus pelas bênçãos que são minhas duas filhas. Eliane Maria. Boa noite. Boa noite, Eliane. Rê Santos diz que ganhou piques altíssimo. Deu para pagar as contas todas e agora faz mais dívidas. Trouxe as ajuda a pagar. Às vezes eu penso até que nem seja esses piques todos que ela diz que ganha. Porque ela diz que vive de doação, que o povo ajuda ela, manda muitos piques. Talvez nem seja, sabe? Talvez ela tenha recebido dinheiro do próprio canal dela. O canal dela tem ótimas visualizações e ela fica com essa história que ganhou piques altíssimo. Mas se for verdade, não é? Tem pessoas que gostam de sustentar a malandragem, que gostam de sustentar as mentiras, que gostam de sustentar a preguiça. Isso existe. Pessoas que valorizam esse tipo de pessoas. Não ajudam quem realmente precisa, não ajudam uma pessoa que está em dificuldade verdadeiramente. Pessoas de idade, não. Porque eu penso assim, né? Uma menina jovem, na flor da idade, totalmente desequilibrada emocionalmente. Não tem responsabilidade e preguiçosa. Mas se querem sustentar ela com tudo isso que eu disse que eu acho que ela é, paciência, né, minha querida, fazer o quê? Mas você está certa, Eliana. Tem horas que revolta a gente tudo isso, né? Mas é aquela coisa, né? Enquanto tiver os sabidos, os trouxas... Aliás, enquanto houver os trouxas e bestos, os sabidos vão fazendo a festa. Marcos retratou. Marga. Tudo bem, Marga? Cheguei meio atrasada, mas cheguei, dona Ana. Boa noite, gente. Boa noite, Marga. Tudo bem com você? Como é que você está? Seja bem-vinda. Faz pouco tempo, Marga. Eu acho que faz uns 30 minutos que eu comecei a live. Marcos Alanda. Eu amo o espiritismo, mas sou evangélico de bicho. KKKK. É, tem muita gente, Marcos, como você, que tem uma religião, mas tem simpatia por outra. Isso não é nada demais. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu sou católica, mas minha mãe me batizou, fui criada na igreja católica, né? Toda a minha família, a maioria são católicos. Hoje já tem mais pessoas evangélicas, né? Mas eu tenho uma simpatia também pelo espiritismo. Eu me identifico, sabe? Tem algumas coisas no espiritismo que me respondem, sabe? Dúvidas que eu tenho. Que a religião espírita, ela me responde essas minhas dúvidas. Então, eu tenho essa simpatia. Igual a você. Sandra Santana. Meu som está alto, desculpem. Vejo no gravado. Depois, ótima noite, abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Olha pra Sandra. Tá escutando som alto, né, Sandra? Tá bom, mas você pode. Você merece, trabalha muito. Hoje é seu dia. Ok, minha querida. Não tem problema. Não esqueceu de dar o like, não, né? Brigadão, viu? Pelo apoio. Vai se divertir. Geisa, dona Ana tem gente que gosta de viver igual mulambo. Assim é hoje. Espírito de porco, de cupim e de tudo. Não é pecanhouento. Eita, Geisa, botou pra quebrar. É verdade. Uma pessoa que ganha um salário tão bom, né? Ela fez até um vídeo aí, mostrando aí quanto ela gasta por mês pra se manter, né? Pra pagar as contas dela. Eu até parei e pensei. Quase 4 mil reais, né? Quando ela puxou a fita. E aí eu pensei. Que coisa boa que ela pode, né? Gastar isso por mês. Porque na atual situação do nosso país, nem todo mundo tem esta bênção de ter todos os meses 4 mil reais para se manter e pagar suas contas, né? Mas, apesar dela ter esta bênção, vive tão mal. Porque aquilo ali pra mim não é vida. Ela vive no chiqueiro, né? E na imundice. Mas, se ela gosta, né? Fazer o quê? Marcos Holanda. Não sei se um dia não migro pra religião espírita. É verdade, Marcos. Às vezes a gente nem sabe, né? A gente pensa assim. Quem sabe um dia eu vou. Eu também penso nisso. Mas, independente de qual seja a nossa religião, Marcos. Não importa. O Deus é um só. Tenha certeza. Carine Barbosa. Dona Ana. Vou dar uma saidinha pra levar os cachorros pra dar uma caminhada. Mas, meu marido vai ficar escutando. Obrigada, Carine. E obrigada, seu marido, também, pelo apoio e carinho, tá? Vá sim, minha querida. Muito obrigada. Marcos Holanda. Não sei... Ah, já li. Fátima Maria. Dia 9. Completei 70 anos. Tenho dois filhos. Um médico. Outro engenheiro. Duas netas lindas. Sou avó coruja. Amo as minhas netas. Abraços. Que bom, Fátima. Eu tenho três netas, também, que amo de paixão. Sou avó igual a você. Tá? Então, vou dar os parabéns a você aqui, atrasado. Porque só fiquei sabendo hoje, né? Que foi seu aniversário dia 9. Parabéns. Deus lhe abençoe. Que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida para você curtir os seus dois filhos e suas duas netas. Parabéns, né? Por você ter dois filhos. Um médico e outro engenheiro. Na época de hoje, você formar dois filhos é uma dádiva, tá bom? E também para as suas netinhas, tá bom? Parabéns, muita felicidade. Deus lhe abençoe muito, muito, tá? A Fátima Maria, gente. Fez 70 anos dia 9. Que Deus abençoe. Espaço Faela. Eu sou simpatizante do kardecismo. Eu também, Faela. É justamente desse tipo de, dessa religião espírita que eu, que eu sou simpatizante também. Geisa, também adoro o kardecismo. Olha aí, tá vendo? Muito simpatizante aqui da religião espírita kardecista. Marga, aqui em Sampa, a tardezinha e a noite estão fresquinhas. Saí pra dar uma volta e que clima gostoso. Ai, que legal, que bom, né? Que tava tão quente no tempo desse, não foi, Marga? Que bom, graças a Deus. Simone Vilar. Dona Ana, família é aprendizagem. É verdade. Toda família tem seus problemas, mas se tiver união, respeito e amor, tudo se resolve. Marcos Holanda. Acho engraçado esse povo que engravida. O povo faz o bacurinho e acha que os convidados do chá de bebê têm que se responsabilizar pelo trenzinho. Virou moda, né, Marcos? Hoje em dia tá assim. Tá moeda de troca engravidar, principalmente aqui na plataforma. Ivete Poço. Eu sou kardecista, graças a Deus. Ai, que bom, Ivete. Sou muito simpatizante da sua religião, viu? Gosto muito. Marcos Holanda. Como diz o ditado, quem partiu, quem pariu, que mantenha e balance. É verdade. Mas aqui a coisa funciona diferente, viu, Marcos? Aqui é assim. É as, principalmente as novinhas, né? As mulheres jovens. Engravidar para o canal PC, ganhar muitos pics, ganhar os enxovais e o povo ajudar a sustentar. E o pior de tudo isso, conseguem. Aqui na plataforma é assim. Que é aquilo, né, Marcos? Se você encontra fácil, por que não, né? Elas fazem e são bem aceitas. As pessoas ficam parabenizando quando elas dão a notícia que estão grávidas. Nossa, é tantos parabéns. Entendeu? E preparem os bolsos porque vocês vão sustentar. E sustentam, viu? Sustentam. Tem pessoas aqui que eu não vou citar nomes, que eu não tenho interesse em prejudicar ninguém. E todos os meses recebem pics para comprar leite, mucilão. Essas coisas de criança, né? Que a criança precisa para viver. Frutas, tudo. Já é certo. Todo mês. Essa pessoa que tem canal aqui ganha. E é jovem, mas não gosta de trabalhar. É preguiçosa, mas o povo sustenta os filhos que ela tem. Fazer o quê? Né? De mim não teria. Mas o povo pensa diferente. O povo acha que tem que sustentar porque não é a criança, não tem culpa. Realmente não tem. Mas a mãe tem que trabalhar para assumir os seus filhos. Mãe e pai, né? Porque ninguém faz filho só. E a maioria são tudo mães sólores. Eu tenho o maior orgulho de botar o nome do canal. Mãe de três. Mãe de quatro. Mãe de seis. O que mais tem aqui na plataforma é mãe de inúmeros quantidades de filhos. My pet. Amputei o pé e metade da canela. Acidente morto. Meu Deus, my pet. Foi mesmo, minha querida. Misericórdia, my pet. Foi um acidente, então, muito grave que você teve, hein? Misericórdia. Ainda bem que você sobreviveu. Porque acidente de moto, eu sempre penso isso. Quando a pessoa diz assim, minha acidente de moto, eu já fico em estado de choque. Porque sei que acidente de moto sempre é muito grave. Muito difícil não ser. Quando não é fatal, né? Eu lamento, my pet. Lamento muito, viu? Por você. Mas, pelo outro lado, agradeça a Deus ainda que você está viva, né? Apesar de tudo. Nossa Senhora, que pena. Chega, fiquei sem fogo agora. Deus abençoe, my pet. Para você, essa nova fase que você vai ter que ser uma fase de adaptação, né? De uma nova forma de viver. Mas, tenha fé e perseverança, viu? Porque você vai precisar de muito apoio. E de muito ter fé em Deus, tá? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Lamento muito mesmo. Nossa Senhora. Marcos Holanda Oficial. Faça um teste. Faça um teste. Quem conhece a Faela Oliver. Toda vez que a gente vai na live dela, acontece duas coisas. Ou você fica com fome. Ou com sono. Ou com os dois ao mesmo tempo. É mesmo, é, Marcos? Eu nunca fui na live da Faela. Vou fazer esse teste, viu, Marcos? Pode deixar. Vou dar um recado aqui ao meu marido, que minha filha mandou uma mensagem aí. Volto já. Não saiam daí. É rapidinho. Se eu sair daqui, vai bater no tripé. E aí, eu tô na live, hein? Gente, voltei. Vamos lá. Onde foi que eu fiquei? Deixa eu ajeitar aqui, gente. Maria. Tenho um casal de filhos. Nunca me importei com o sexo. Vieram com saúde, graças a Deus. Que bom, Maria. Pois é. Eu acho que aí a mãe e os... Aliás, os pais, né? Tem que pensar desta forma. Deus sabe de todas as coisas, né? Se ele mandou um casal pra você, porque foi da vontade dele. Se ele mandou duas filhas pra mim, foi da vontade de Deus, né? Então, é assim que eu penso também. Faela. Marcos, fazendo a minha propaganda. KKKK. Tá vendo aí, Faela? Seu amigão aí fazendo propaganda das suas lives. Marcos Holanda. Não entendi nada, Marcos. Luciele Toscano. Oi, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Luciele. Tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda. Marcos Holanda Oficial. Eu, esses tempos, tô igual o Pinto dormindo cedo. Por isso, tô mais ausente das suas lives. Aí, Marcos falando com a Faela. Deve ser com a Faela ou comigo, não sei. Simone Vilar. Meu pai me quis me trocar no hospital por eu ser menina. E demorou quase dois meses para me registrar, esperando alguém. Se quisesse trocar. Misericórdia. Eu não creio nisso, Simone. Que qualidade de pai é essa que você teve, hein? Misericórdia. Mas e hoje? Ele, como é que ele é com você? Ele se conformou que Deus mandou uma filha e mulher para ele? Porque Deus sabe de todas as coisas? Espaço, Faela. Marcos, você não me esquece. Tá vendo aí, Faela? Você está sempre nos pensamentos do Marcos. Bruna. Bruna Mara. E o Rudo da Ana. Hoje toda radiante com esses acessórios todos lindos. Me conte de Laricinha. Faz tempo que não a vejo. Boa noite para todos os queridos da live. Oi, Bruna. Gente, Bruna mora na Espanha, viu, pessoal? Para quem não conhece. Bruna. Laricinha. Final de semana, né? Você sabe que fica na casa com a mãe, né? Na casa dela. Ela foi ontem, não, na sexta-noite. E ontem a mãe não trabalhou, ela ficou em casa e hoje também, né? Amanhã de manhã ela está aqui. Mas está bem, viu? Graças a Deus. Obrigada pelo carinho, Bruna. Quando ela estiver em casa, que for um dia que eu faço a live, aí eu peço para ela dar um alô aí para vocês todos, tá bom? Marcos Holanda. Sobre religiões, eu sou contra a falta de respeito. Eu também. Respeito toda e qualquer religião. Eu acho que todo mundo deveria respeitar. Espaço Faela. Eu sou católica também, de criação, mas estou meio afastada. É verdade, assim, às vezes a gente fica... Eu também estou, viu, Faela? Eu nunca mais... Eu pratiquei, né, a religião em si. Mas minhas orações... Minha mãe sempre diz isso. Minha filha, o importante é você fazer suas preces em casa, entendeu? Porque, assim, o meu tempo é muito corrido. Não é que isso justifique, né? Que a gente tem que ter o tempo para Deus. Mas como eu, no momento, não estou, mas na minha casa eu tenho minha comunhão com Deus. O importante é você não se afastar de Deus, né? Isso eu penso assim. Mas sou católica também, viu? Faela, igual a você. De criação também, nunca tive outro batismo, a não ser na igreja católica. Geisa, concordo, Marcos. São os filhos do YouTube. Risos. É verdade, Geisa. Você agora falou tudo. Filhos produzidos pelo YouTube. Marcos Holanda. Eu acredito em muitas coisas da religião espírita. Eu também, Marcos. E as minhas dúvidas, as minhas maiores dúvidas, o espiritismo me responde. As minhas dúvidas. Bom, barato e fácil. Boa noite, Dona Ana. Oi, Sandra. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como vai você? Marcos Holanda. Eu sou espírito de rico. Só me falta o dinheiro. Somos dois. O pessoal diz que eu tenho cara de rica. Mas é só a cara. Porque de rica eu não tenho nada. A Maria. Dona Ana. O espiritismo é pura luz. Só caridade ao próximo, graças a Deus. É isso que eu acho lindo nessa religião espírita. Eu tenho alguns amigos que são como são caridosos, gente. Como são caridosos. Então, eu acho isso muito bonito no espiritismo. É isso aí. Nunca vi pessoas tão caridosas. É verdade, viu, Maria? Concordo com você. Salete Variedades. Boa noite a todos. Oi, Salete. Tudo bem, minha querida? Como vai você? Seja bem-vinda. Geisa. Parabéns, Marcos, por seu posicionamento. Com respeito. Eu sou católica, mas tenho pé num cardecismo. Temos muita gente aqui pensando da mesma forma. Inclusive eu. Né, Geisa? Espaço Faela. Misericórdia, limpeza é tudo. Eu não sou exemplo, mas o mínimo eu sou. Eu acho que todo mundo, né, Faela? Tem que ter um mínimo de higiene. Mas tem muita gente aqui no YouTube que não pensa assim, nem pratica. Marcos Holanda. O segredo não é quanto você ganha, mas sim como você gasta. É verdade, mas ela quis mostrar, a última menina, Marcos, o quanto ela gasta com ela, né? Que agora ela está morando só. Então ela fez essa conta justamente para mostrar quanto ela está gastando morando sozinha. E também ela ajuda os pais dela, né? Ela tem uma responsabilidade com os pais. Aí ela juntou todas as despesas com ela e com os pais. E aí deu esse montante aí, esse valor quase 4 mil reais. Mas gastar, eu acredito que ela não sabe gastar não. Porque se você vê, não sei se você conhece o canal. Mora num buraco, cheio de cupim. Aí você pergunta, ela não tem outro lugar para morar? Tem, mas decidiu morar sozinha nessa casa. A simples é assim. Bom, barato e fácil. Boa noite, pessoal. A Sandra dando boa noite a todos. A Rose e Dona Ana. A senhora conhece os canais Amanda e Fernanda. Amanda e Fernanda Ataíri são muito bons. Não, não conheço. Se você puder, Rose. Se você quiser, né? Se tiver interesse que eu conheça para fazer alguma resenha. Você, por favor. Porque senão, quando acabar a live, eu não vou bem lembrar, né? Aí você coloca no... Porque as mensagens o YouTube tira, né? Depois da live. Aí você coloca nos comentários, minha querida. Tá certo? O nome do canal que eu vou lá conhecer, tá bom? Ou o link, ou o nome. Mas o nome é esse. É Amanda e Fernanda Ataíri. Ou tem outro nome. Veja aí, se você puder. Você deixa nos comentários depois da live que eu vou lá ver, tá? Mas não conheço, não. Marcos Holanda. Jesus, a respeito é o segredo. Verdade, Marcos. Em todo momento. Espaço, faela. Marcos, vem comer. Marcos, gostei de você, Ana Média. Seu espaço é muito aconchegante. Muito obrigada, Marcos. É a sua primeira vez aqui na live. Você já tem assistido outra live? Nossa, não. Mas muito obrigada. Se você gostou, pra mim é um grande prazer, tá? Fico feliz que você tenha gostado e volte sempre, tá? Será sempre bem-vindo. Bruna Mara. Gente, contem mais da Oxi. Peguei o bonde andando. Ah, Bruna, é que é assim. Ela morava com os pais, né? Numa casa que ela comprou. Próxima a essa que ela tá morando dos culpinhos. Por quê? Porque ela saiu dessa casa que tem culpinho. Tirou os pais de lá. Porque ninguém aguentava morar numa casa cheia de culpinhos, né? Mas é muito mesmo. Você não tem noção, não. Tá tomada. E a casa ficou lá. Abandonada lá, vazia, né? Ela se mudou junto com os pais pra outra casa. Só que do nada, ela decidiu morar só e decidiu morar nessa casa. Entrou com culpinho, com tudo. Mandou dedetizar. Mas eu acredito que não tenha resolvido. Porque ali já tá infestado o solo, tudo de culpinho. As árvores. Precisaria, na minha opinião, ela fazer uma dedetização. Também no solo, cortar as árvores e derrubar aquela parte do madeiramento da casa todinha, né? Porque tá tudo comprometido. Eu não sei como ela tem coragem de morar numa casa que o madeiramento já foi comido pelo culpinho. Aí é isso que a gente tá falando. E ela, além de estar morando nesta casa, sem nenhum conforto, nada. Uma casa totalmente, é assim, toda destenhorada. Ela ontem também fez um vídeo, que eu assisti ontem, né? Onde ela tava fazendo as contas de quanto ela gasta com ela morando só. E também com os pais que ela ajuda, né? Aí é isso que nós estávamos falando aqui, Bruna. Mas se você tiver a oportunidade, vai dar uma olhadinha lá que você vai ficar horrorizada no buraco que ela se enfiou pra morar. Porque eu chamo aquilo de buraco. A casa é boa, sabe, Bruna? É grande. Tem, como é que chama? As varandas, assim, que rodeiam a casa toda, sabe? Mas está desta forma, tomada pelos culpins. Então, não vale a pena ficar morando na casa dessa. Mas pra ela, vale. Marcos, faela, se eu comer mais, você vai ouvir o barulho da explosão, daí do rio, kkkk. Espaço, faela, tá rindo com Marcos, então sossega, toma um chá. O Marcos, filho, é muita responsabilidade. Eu penso assim, só parir é fácil. Agora, ser mãe e pai é um negócio. Pois é, Marcos, concordo plenamente com você. Muito complicado você colocar filho no mundo, mas aqui na plataforma está a coisa mais natural do mundo. Tem mãe de 5, mãe de 6, mãe de 10 e está tudo certo. O importante é os pixies irem chegando todos os meses, que é o que elas querem. E visualizações boas pra ganhar um bom dinheiro no canal. Valéria R, boa noite, amiga Naméria. Boa noite, Valéria R, tudo bem com você? Como é que você está? Tá melhor? Seja bem-vinda. E não esqueça o like. A Joana não chegou ainda. Acho que a Joana tá dormindo. Mas eu tô aqui lembrando e a Geisa também. Quem não deu o like, deu o like. Valéria R, boa noite a todos da live. Amarga, sou católica de beço. Mas aos meus 14, a minha mãe converteu ao evangelho e fiquei até os meus 18. Hoje sou espiritualista, livre, ou seja, o que acredito de cada religião sigo. Isso aí, minha querida, tá certa. Quando você se tornou de maior, você resolveu tomar a sua própria decisão. Que religião você iria seguir, né? Muito bem. Espaço, o Faela, muito triste mesmo. Marcos, eu já me acidentei duas vezes de moto. Morro de medo. Nunca fraturei nada, mas fiquei com trauma. Teve sorte, né, Marcos? Porque a nossa amiga aí, a Maipede, está assim desta forma. Fez a cirurgia, teve que amputar o pé e ela falou que há canela, né? Não é fácil, não. Nossa Senhora. Só em pensar, é triste. Que Deus dê forças para a Maipede passar por mais essa, né, Maipede? Se ela estiver ainda aí na live. Gente, não sei se todo mundo sabe. Também acho que ela não vai se incomodar de eu falar aqui, né? Que não é segredo. Pelo menos ela nunca me pediu segredo. A Maipede é muito sofrida. Ela perdeu praticamente a família dela toda pela Covid. Mãe, pai, irmã, entendeu? Então, ela é sofrida. E agora, mais essa. Então, ela precisa muito, muito mesmo, não é? Se apoiar em Deus, porque está difícil para ela. Muito difícil. Mas para Deus, Deus dá o conforto, sim, e fortalece ela em nome de Jesus. Valéria R. Geisa, beijos. Maria, nossas orações. Maipede, força. Isso aí, Maria. Força mesmo. Porque a Maipede já passou por muitos perrengues, viu? Por cada situação. Só em você perder praticamente a sua família inteira, mãe, pai, irmã, tudo com a doença do Covid. Na época do Covid não foi fácil, não, né, gente? Eu sei que muitas pessoas também perderam, mas ela perdeu tudo. Não restou ninguém. Só ela. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Patrícia Mendes. A senhora assiste ao canal da Dona Zélia. Até assiste alguns vídeos, mas a qualidade é muito precária. Hoje vi que ela está internada. Até já quis ajudá-la, mas não sei se o dinheiro iria. Patrícia, eu assisto, sim. Inclusive, eu já cheguei a ajudar a Dona Zélia algumas vezes. Não com dinheiro, porque eu não tenho. Eu não tenho nem pra mim mesma. Mas eu ajudei fazendo, divulgando o canal dela no início, né? Quando ela começou com o canal. Aí querendo que o canal dela crescesse. Era bem pequenininho o canal dela. Eu conheci a Dona Zélia. Acho que o canal dela, nossa... Eu nem me lembro quanto inscrito tinha, mas era bem pouco. E ela sempre estava me pedindo ajuda. Sempre me pedindo ajuda. Aí eu fui e ajudei ela na divulgação. E de vez em quando eu assisto também. Realmente, a qualidade é precária. Por quê, Patrícia? Porque ela não tem que ajudar. Ela não enxerga bem, né? Ela tem problema de catarata. Ninguém nunca conseguiu operá-la. Não sei qual a dificuldade. Porque até pelo SUS, minha gente, as pessoas conseguem a cirurgia de catarata. Tem cidades aí que fazem até multirão os médicos pra fazer a cirurgia de catarata. E lá, onde Dona Zélia mora, que parece que é em Minas Gerais. Interior de Minas Gerais. Ela não conseguiu até hoje. Então, ela não enxerga bem. É por isso que os vídeos dela não tem qualidade. E ela não tem quem ajude ela. Infelizmente, eu não sabia que ela estava internada. Patrícia, muito obrigada por ter me falado. Eu vou ver se eu entro no canal dela. Ver se ela fala alguma coisa. Ou alguém, né? Porque quando ela está internada. Ela, geralmente, tem uma filha lá que responde os comentários do canal dela. Espero que ela não esteja numa situação difícil, né? Porque ela está fazendo emoldiálise. Ela é diabética. Então, assim, é bem complicada a situação, Dona Zélia. Que Deus abençoe. Que ela fique bem. Que ela se recupere logo. Dona Ana, meu esposo é cardecista. E eu sou católica. E vivemos muito bem. Não temos conflitos por causa das nossas religiões. Graças a Deus. Que bom. Que bom. Cada um respeitando a sua religião, o seu espaço. Isso é muito importante. Parabéns para você e seu esposo, viu? Se todos fossem assim, seria muito bom, né, Sandra? Espaço Faela, seja bem-vinda em minha live, Ana. Você e todos. Obrigada, Espaço Faela. Vou conhecer seu cantinho, tá? Se Deus quiser. Eu vou até... É porque eu não tenho nada para notar aqui. Se você puder. Porque eu tenho medo que depois esquecer o nome do seu cantinho. Eu não posso entrar agora. Aí, se você puder, deixar ou o link do seu canal, ou o nome do seu canal nos comentários, viu? Eu agradeço. Assim que eu puder, eu vou lá conhecer o seu cantinho, tá bom? E muito obrigada. Marcos Holanda. Marga, eu quero muito achar um centro espírita de confiança para eu poder frequentar. Você encontra, Marcos, tem muitos bons, né? Aqui na minha cidade mesmo, tem um que, de vez em quando, eu tenho uma amiga que é, ela me levava lá. É o nome do centro, é Chico Xavier. E é muito bom. É muito bem conceituado aqui na minha cidade. Espaço Faela. Marcos, aqui no Rio tem vários. Pois é, você procurar direitinho, você vai encontrar. Marga, não frequento nenhum lugar. Mas se tenho vontade de ir à missa, vou. Acendo vela e amo banho de ervas dos urbandistas. Bem como cristais e incensos dos esotéricos. Muito bem, Marga, que bom. O importante é você estar com Deus. Deus é um sonho em todas as religiões. Independente de religião. Espaço Faela, só um pouco parecida com você, Marga. Faela falando. A Ana. Boa noite, dona Ana Melo. Boa noite, Ana. Tudo bem, minha querida? Como é que você vai? Seja bem-vinda. Valéria R. My Pets, beijo. Espaço Faela. Que tristeza, gente. Filho é filho. Não é, Faela. Espaço Faela. Pelo amor de Deus. Solange Torquato. My Pets, muita força pra você, amiga. Verdade, Solange. Fiquei muito triste com o problema da... Com essa notícia que a My Pets nos deu agora. Mas também peço a Deus que ela tenha muita força nesse momento, né? Espaço Faela. Eu sou doida pra ter meus filhos. Ah, você não tem filhos ainda não, Faela? Mas você se programa e tenha seus filhos. Você deve ser jovem, né? Muito bom ser mãe, Faela. É o que eu posso lhe falar. Eu tenho experiência de ser mãe e vó. E posso te garantir que os dois são muito bons. Maria, misericórdia. Pai querendo trocar a filha por um menino. Que horror. Acho que vai ser essa filha é quem vai cuidar dele. Muito triste. Não é verdade? Muito triste mesmo. A My Pets, obrigada a todos, mas ainda não assimilei. Como fui entrar nessa enrascada de acidente. Foi puro lixo o rolê. Oh, meu Deus. É, My Pets. Tem coisas que a gente paga, né? Um preço tão alto. Pelas nossas mais escuras. Mas não adianta mais chorar o leite derramado, né? My Pets. Senão você vai ficar muito pior. Né? Principalmente emocionalmente. E aí você vai demorar a se recuperar. Então, não adianta mais chorar o leite derramado. Agora é partir pra frente. Pedir força a Deus. Não é? E seguir, minha querida. É assim que tem que ser. Afaela. Mas aqui em casa o pessoal é bem praticante. Eles vão à missa todos os domingos. A minha mãe reza o terço e missa todo dia. Meus pais e meu irmão muito firmados no catolicismo. Que bom, né? A família religiosa é a coisa melhor que existe. A Afaela tá falando. My Pets, você vai dar a volta por cima. Creia em Deus, por mais difícil que seja. Verdade, Afaela. A Afaela tá dizendo. Deus é contigo, My Pets. Amém. É verdade. Simone Vila. Dona Ana. Meu pai tem três filhas. Eu sou a única que tem casada. Tenho uma filha. Minhas irmãs não têm filhos. Seu pai realmente, viu? Se Deus deu três filhas pra ele, é porque Deus sabe de todas as coisas. É porque ele tinha que ter vocês três. E ele faz uma coisa dessa, misericórdia. Deus tem a misericórdia dele, viu? Solange Torquato. Sou católica, mas eu amava as palestras do Gasparetto. Da Zíbia Gasparetto. Era Solange. Eu lia muitos livros dela. Da Zíbia Gasparetto. Eu também gostava muito. Faz tempo que eu não leio, mas eu gosto da Zíbia. Até caiu aqui. Uma escritora fantástica. Eu também sou católica, Solange, mas sou simpatizante do Espiritismo. A Maria Faela logo mais vem bênçãos pra você. Vai vir sim. Ela vai ser uma mãe bem maravilhosa e dedicada, porque ela espera muito pra ser mãe. Então, quando o sonho se realizar, nossa, a criança que vier para Faela, vai ser tudo de bom. Vai ser muito amada. A Espaço Faela tá falando, recebo Maria. Amém. Tenha fé, Faela, que você vai ter o seu bebê. A Espaço Faela, a Maria tem passado bocados muito difíceis. Quanto tempo faz que você tenta ser mãe, Faela? Vou dar um exemplo pra você de uma cunhada minha. Aliás, uma concunhada. Ela é casada com o marido do meu irmão. Ou, casada com o marido, com o irmão do meu marido. Que nem irmão eu tenho. Casada com o irmão do meu marido, né? Com o meu cunhado. Ela passou sete anos pra engravidar. Fez milhões de tratamentos. Não dava certo, não dava certo. Ela chorava. Meu Deus, era um desespero. Digo isso porque eu acompanhei. Dava muita força a ela. Mas aí, teve uma hora que eu disse, ó, não vou falar o nome dela, né? Que é meio chato. Faz o seguinte. Ora, pede a Deus e não fica pensando muito, sabe? Parece que você, quando tá muito assim, naquele sentido, a coisa não acontece. Aí, assim ela disse que fez. Entregue nas mãos de Deus. O que tiver de ser, será. Se você tiver de ser mãe, você vai ser. Agora, também, se não for da vontade de Deus, não é? Não vai ser. Mas aí, ela desencandou, né? Mas, e quando ela menos esperou, ela engravidou. Mas ela ficou tão feliz, tão feliz. Gente, você não tem noção da felicidade dela. Mas também, foi ela. Ela só teve esse filho. Nunca tomou medicamento pra evitar. Nunca, nunca, nunca. Ela até queria ter mais. Mas não veio porque não veio. Deus deu esse a ela. Entendeu? Ele hoje já é um homem. Já, ela já tem dois netos dele, desse filho. Mas, só foi ele mesmo. Eu disse, tá vendo? Deus deu, né? Ouviu o seu clamor, suas orações, seu pedido. Ele deu esse filho. E não achou que você não deveria ter mais. Só esse mesmo ponto, acabou pra realizar o seu sonho de ser mãe. E assim foi feito. Tá? Hoje, ela é muito feliz. Mas foi uma luta também. Marga, não frequento, porque assim sigo firme quando evangélica sair por ver tanta falsidade. Picuinha, um querendo julgar o outro. Mas isso tem em todos os grupos religiosos. Então, tô fora. É verdade, minha querida. Por isso eu também, Marga, sou muito de frequentar igrejas, porque eu acho que Deus não é igreja. Entendeu? Deus não é igreja. Deus é o seu coração e a sua fé e a sua forma de você ser. Entendeu? E de encarar a vida. Então, é isso. Maria Faela Chico Xavier tinha uma plaquinha na cabeceira dele com os dizeres Tudo passa. Acredite e tome posse. Em nome de Jesus. Tá vendo aí? Muito bem, Maria. Obrigada. Marga, muito complicado. Já fui em igreja evangélica e presenciei alguns julgando outros e fazendo fofoca. Mas isso, infelizmente, tem em todas as religiões. A religião não molda o caráter, né? De forma nenhuma. Não molda mesmo. Espaço Faela, Maria. Amém. Marga, verdade Faela. E ela tem dinheiro pra melhorar a Faela falando. E ela tem dinheiro pra melhorar a situação de moradia dela. Eu quero pensar que ela tá fazendo uma boa poupança pra comprar uma senhora casa pra ela. Não sei não, viu, Faela? Não acredito muito nisso não. Mas, quem sabe, né? Valéria R. Solange Torquato. Boa noite. Beijos. Você tá melhor, Valéria? Espaço Faela. Eu vou fazer uma campanha pra ganhar um celular. Minha mãe e meu irmão me sugeriram fazer, mas não gosto de ficar pedindo as coisas, não. Eu também não, Faela. E eu, pra falar a verdade, porque é assim, nem todo mundo tem a mesma sorte. Tem gente que tem uma facilidade de ganhar as coisas imensas. Você não vê a R. Santos? É sustentada, segundo ela, né? Pelos inscritos dela, que vivem mandando pix pra ela. Agora mesmo, ela disse que ganhou um pix altíssimo e deu pra pagar todas as contas. Agora ela vai fazer mais dívida pra os inscritos mandarem mais dinheiro. Você veja como é essa coisa, né? Eu não tenho essa facilidade. Eu não ganho nada com facilidade de ninguém. Tudo meu é com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito soro. A verdade é essa. Tem gente que, nossa, senhora, não precisa nem pedir. A pessoa já percebe que tá precisando, já manda. Mas no meu caso não é assim, não, Félio. Espero que você tenha mais sorte, né? Luiz Rezenha. Acho que é isso. Luiz Rezenha. Olá, Luiz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Espaço Faela. Oh, meu Deus do céu. Chorando, Faela. A Faela Verdade, Simone. Fátima Ferreira. Boa noite, Ana Mélia. Aqui uma delícia. Bem fresquinho. Depois de tanto calor. Glória a Deus. Abraço. Oi, Fátima. Seja bem-vinda, minha querida. Verdade, coisa boa. Aqui ainda continua quente demais. A Bruna. Maipedes, minha querida. Muita força. Nós estamos aqui com você. Com certeza. Com certeza. Luiz Rezenha. Carla Domingos. Boa noite, dona Ana. Boa noite, Carla. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. A Marga. Tem que ir conhecendo, Marcos. Às vezes, um local que eu acho maravilhoso, não é o que condiz com a expectativa do outro. Aí, a cigana na busca. Aí, siga na busca. Não, siga na busca que uma hora dá certo. Verdade, Marga. Verdade. Luiz Rezenha tá mandando só emojis. Valéria, lembrei do like e da Joana. Assim que entrei na live. K, 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 K. Estou melhor assim, graças a Deus. Que bom, Valéria. Que bom, graças a Deus. Você tá bem. Fico feliz em saber. A Joana até agora não apareceu. Acho que a Joana tá dormindo. Também ela não sabia que eu ia fazer live, né? Mas eu compartilhei pra ela. Mas acho que ela não viu. Carla Domingos. Alguém tem notícia da Claudiana? Não, não tem. Ela tá sumida. Mas não sei a perreira não, que daqui a pouco ela volta, viu? É só um tempinho que ela fica afastada. Daqui a pouco ela volta. É só uma questão de tempo. Faela, não sou tão jovem, mas acho que ainda dá tempo. Deus no controle. Sim, a minha companhada, Faela, teve esse filho. Ela tinha 38 anos de idade. Ela também não é tão jovenzinha, né? Mas a bênção dela veio. Bruna, dona Ana, minha linda. Vou nanar, porque aqui já é meia-noite e 48. Vejo o resto da live no gravado. Amanhã. Beijão no coração da senhora. É uma querida. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Vá sim, minha querida. Eu sei que aí já é 5 horas a mais que aqui, né? Vá sim descansar. Muito obrigada, tá? Deus lhe abençoe. Boa noite. Tenha uma linda e tranquila noite de sono, tá? Beijo. Fica com Deus. Ah, Bruna. Beijos aos amados que ficam na live. Pra você também, Bruna. Beijão, tá, minha querida? Espaço, Faela. Bruna, bom descanso. Espaço, Faela. Vai sim. Faela, nunca tentei ser mãe. Sou solteira ainda, mas desde os 14 anos eu tenho vontade. Ah, mas um dia você vai ter. Em nome de Jesus, vai chegar o homem ideal pra você dizer esse vai ser o pai dos meus filhos. Faela, minha vida toda sempre me dediquei a estudar e trabalhar. Mas aos 26 anos eu fui surpreendida por problemas de saúde. Nada, nada absurdamente grave. Mas preciso me cuidar. Desde 2021, desempregada. Nossa, posso imaginar como é triste. A pessoa não tem emprego, né? Tá muito difícil, né, Faela? Faela, às vezes é ansiedade. Quando você parar de pensar nisso, vem as bênçãos, se Deus quiser. Sim, vem sim. Agora só que você disse que nunca tentou ser mãe, né? Tem que tentar, né? Pra poder conseguir. A Faela, desde 2021, desempregada e com questões de saúde. Mas vou virando como posso. Não fico parada. Tá certa. Que Deus abençoe você e você consiga restaurar a sua saúde, viu? A Faela é tudo no tempo de Deus, não no nosso. Isso. Tudo no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso, né? Porque a gente sempre quer as coisas pra ontem. Mas não é assim, né? Espaço, Faela. Maria, eu quero melhorar de saúde e voltar ao mercado de trabalho com força. Vai melhorar sim. Em nome de Jesus. Espaço, amém. Neuza Linhares. Dona Ana, boa noite pra todos. Boa noite, Neuza. Tudo bem, minha querida? Maria, Dona Ana, Chico Coeb. Chico Coeb. Por aí. Maria, Dona Ana, Chico Coeb. Triste, faleceu, Dona Ana. Sua personagem, meus sentimentos, a família. Dona Ana, Chico Coeb. Triste, faleceu, Dona Ana. Sua personagem, meus sentimentos. Não entendi, Maria. Você tá dizendo que Chico Coeb faleceu, até aí eu entendi. Agora, a sua, Ana, sua personagem, aí eu já não entendi. Sentimentos, a família. Espaço, faela. Nós que somos youtubers, temos que ganhar dinheiro para, pela força do nosso trabalho. E daí vem as visualizações dos nossos dólares, que o YouTube paga. Não acho certo ficar pedindo as coisas. Mas, pois é. E eu nem tenho, eu nem tenho essa sorte de estar pedindo. Nem gosto de pedir, nem tenho sorte de ganhar nada. A verdade é essa. A faela tá falando. Tem gente que pede cada um, conselho cada um. Eu não julgo. Uma coisa é pedir para uma situação de emergência. Outra coisa é pedir para tudo, kkkk. Mas, cada um, conselho cada um. Verdade, faela. Eu, nem se for um caso de emergência, eu acho que pedindo, mesmo assim, ainda não consigo. Eu passei um perrengue aqui com a geladeira quebrada, sem ter condição de comprar no exato momento. Se foi no final do ano. E eu só pedindo ajuda no sentido das pessoas visualizarem os vídeos, né? Para me dar visualização e eu consegui gerar a renda necessária. Nossa! Minha filha foi muito sufoco, viu? Eu passei muito tempo sem geladeira, só com congelador funcionando. Nunca consegui ganhar nada. Nem as visualizações, porque eu não pedi dinheiro a ninguém. Só pedi visualizações para me ajudar, né? Mas, eu tive, assim, duas amigas que me ajudaram com um valor. E eu comecei a juntando, juntando, trabalhando. Nossa! Eu tinha medo de fazer quatro vídeos, gente, por dia. É, porque eu só tinha um canal na época, né? E para poder conseguir. Nossa Senhora! Foi muita luta para poder juntar o dinheiro que eu queria comprar a vista. Mas, não deu para comprar a vista. Não consegui juntar o dinheiro, porque eu ganho pouco, né? Quando eu consigo, é cem dólares. Então, é quase nada. E a geladeira está muito cara, né? Mas, aí, eu estava querendo juntar para comprar, mas, como estava demorando muito, aí, o que fiz? Eu juntei uma parte do dinheiro, dei de entrada e financei o restante. Foi assim que eu consegui. Mas, não que eu ganhei de ninguém, não. E, nem ninguém me deu pix para eu comprar, não. Carlas Domingos. Gosto muito. O negócio bateu ali. Acho que foi o vento. O negócio da internet. Carlas Domingos. Gosto muito de como a senhora faz as resenhas. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Fico feliz. Você gostar do meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe, tá? Espaço faela. Se a pessoa quer pedir, deixa pedir, né? Se tem gente para doar, quer e pode doar, que Deus abençoe. Eu acho também, só que eu acho que as pessoas que podem doar e querem doar, deveriam doar, para quem realmente precisa. E não para essas meninas novinhas que não querem nada com a vida, querem fazer filho para o povo sustentar, não querem trabalhar. Entendeu? Eu sou contra isso, mas cada um é cada um, como você fala, né? Carla Domingos. Ser mãe é uma bênção de Deus. É verdade, Carla. Uma bênção mesmo. O nome da minha primeira filha é Carla. Carla Renata. Carla Domingos. Demorei 10 anos para conseguir engravidar. Foi mesmo, Carla? Olha aí, tá vendo, Faela? Exemplos não faltam para você continuar tendo fé. A Carla demorou 10 anos, mas conseguiu. Faela, quando melhorar a minha situação financeira e de saúde, eu tento sim. Com certeza, Faela. Faela, amém. Obrigada. Faela, eita, Carla. É tudo no tempo de Deus mesmo. É verdade. Eu tenho 31 anos. Pois é, jovem ainda. Nem se preocupe. Maria faleceu. Uma personagem dele, que chama Dona Ana dos Crochês. Ah, tá. Agora entendi. Pensei que tenha sido ele. Eu não acompanho muito. Eu já assisti vídeos dele, mas não costumo acompanhar. Não conheço essa personagem dele. Dona Ana dos Crochês. Obrigado por você estar me falando, viu, Maria? Vou dar uma olhadinha, tá? Obrigado mesmo. Maria, Faela, Deus vai abrir as portas para você. Eu creio. Vou visitar seu canal. Olha aí, tá vendo? Que coisa boa. Obrigada, Maria. Bom, barato e fácil. Eu não tenho filho de barriga, mas tenho filho de coração. Deus é maravilhoso. Tenho muita gratidão. Filho é filho. E quando é de coração, aí é que é bom. Porque foi você que escolheu, né, Sandra? Então, nossa, muito bom. Parabéns por esse gesto de amor que você teve. Espaço, Faela, Maria, amém, obrigada. Carla, sim, Faela. Casei com 18 anos, fiz tratamento, sentia muita dor e até descobrir que era endometriose. Foi uma luta. Eita, eu tenho uma amiga também que sofreu muito com esse problema endometriose, mas ela conseguiu também engravidar depois de muita luta. Mas conseguiu. Ela hoje tem uma menininha. Joana Batista, boa noite, Ana Ana e todos da live. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Joana. Como é que você está? Seja bem-vinda. A Joana Fich hoje não veio, mas chegou a Joana Batista. Tudo bem com você, Joana? Karine Barbosa, voltei. Eita, coisa boa, Karine. Seja bem-vinda. Faela, eu não tenho muita sorte de conseguir coisas no canal, não. Eu já tentei pedir ajuda para meu tratamento dentário. Foi difícil, não consegui o valor todo. Mas consegui uma ajuda, sim, sou muito grata. Também, então somos duas. Eu também não consegui, não. Mas, Deus está me honrando, né? O meu trabalho, eu vou juntando todo o mesmo pedacinho e vou conseguindo. Graças a Deus. Só gratidão a Deus. Faela está falando aqui. Não tenho tanta facilidade para ganhar coisas também, não. Somos duas. Também não tenho. A Sandra, né? Bom, barato e fácil. Meu filho, é uma bênção. Graças a Deus. Só tenho um agradecimento. Hoje, o mesmo, só tenho um agradecimento. Hoje, o mesmo, é um excelente advogado. Gratidão. Que bom, Sandra. Parabéns. Para você, né? Por ter criado um filho do coração e ele hoje ser um advogado. Deus abençoe. Carla Domingos. Nem eu, Faela. Só ganho experiência. KKKK. Rafael, pior é minha mãe, que fica me comparando a essas blogueiras. Grande. Que ganha KKKK. Ela segue a baianinha que come com a mão. Pois é, menina. Eu fico passada. E você sabe que ela é bem, assim, como é que eu posso falar? Bem grossa com os inscritos quando fazem comentários que ela não gosta, né? Nossa Senhora. Menina, essa semana eu vi um comentário dela. Ela disse tanto palavrão. Ainda colocou, além dos palavrões, ainda colocou gestos, né? Emoji de gestos obscenos para a pessoa que criticou. Aí teve outra pessoa que foi falar para ela, assim, que ela tivesse calma, que a pessoa não falou por mal. Foi só uma crítica construtiva. Aí foi que ela botou mesmo emojis obscenos para essa outra também. Falou um monte de coisa. Aí eu digo, meu Deus do céu. Mas esse povo aqui tem sorte. Já construiu uma casa. Já comprou mais uma chácara colada com a que ela já tem. E daqui ela disse que vai comprar o carro. Não sei se já comprou. E por aí vai. O povo gosta de gente assim, gente. Mas é aquela coisa. Não teve uma pessoa que disse assim, seja mais agressiva. Desse jeito você não vai crescer nunca. Mas eu não consigo. Gente, é uma questão de temperamento. O temperamento cada um tem o seu. Cada um é uma questão de essência, né? Eu não sei se é assim. Deus me livre. Se as pessoas gostam de serem maltratadas, esculhambadas. Com o ritmo de cada um, né? Eu sei que ela está se dando muito bem de ser assim. Mas tudo bem. Eu não sinto a menor vontade de mudar a minha essência. Carla Domingos. Obrigada, dona Ana. Aí quando sua mãe fala isso, você diz. Minha mãe, nem todo mundo tem a mesma sorte, não. Essas ovelhas que ganham muito dinheiro, tem a sorte delas. Eu não tenho. Sorte não é para quem quer. É para quem tem. E isso é uma pura verdade. Entendeu? É isso aí. Porque certas comparações que muita gente faz. Minhas irmãs também falam assim para mim e falam. Você ficar aí se matando com esse canal, corre para lá, corre para cá, não ganha nada. Eu digo, gente, eu vou fazer o quê? Eu gosto. Eu estou não só por necessidade, né? Porque eu preciso. Mas eu estou também porque eu gosto do que eu faço. Se eu não gostasse, eu já tinha desistido. Eu fazia tempo. Porque incentivo da minha própria família para eu deixar. É toda hora, viu? Mas eu gosto de estar aqui com vocês. Até quando Deus permitir, eu estou, né? Carla, Deus abençoe a senhora também. Amém, Carla. Amém a todos nós. Faela, nossa Carla, muito sofrimento que você passou. Endometrioso, dói demais. É. É muito sofrimento mesmo. Eu acompanhei uma colega que tenha. Carla Domingos, dói demais. Faela, mas no tempo de Deus eu engravidei. Hoje minha filha tem 18 anos. Glória a Deus, Carla. Glória a Deus por isso. Faela, boa noite, Joana. Faela, ai que bom, Carla. Amém. Carla, Deus é bom o tempo todo. É verdade, Carla. Eliana, Luizana, boa noite a você e a todos. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém, Eliana. A nós todos. Boa noite. Seja bem-vinda. Espaço, Faela. Minha mãe fica vendo essas YouTubes grandes e me comparando. Dizendo, ah, fulana ganhou isso, aquilo. Você não ganha nada, kkkk. Eu digo, mãe, não me compare com essas blogueiras grandes. E é, porque o canal da gente é pequeno. Não tem como comparar mesmo. Faela, boa noite, Eliana. Carla, vigi grossa demais. Pois é, minha filha. Muito, muito. Mas o povo gosta. Ela faz tudo isso e só elogios. E as pessoas que acompanham ela ainda... Mete o pau em quem fez alguma crítica a ela. É complicado, viu, você entender essas coisas. Mas é assim que funciona aqui. Quem é assim, o povo gosta. Quem não é, o povo não valoriza. É impressionante, mas é a verdade. Faela, sim, ela é muito... Sim, ela é muito grossa com quem vai contra ela. A baianinha. Não acho certo. Tem que se defender. Mas tem que ter limite. E essas pessoas que ela fez isso, gente, não falou nada de mais, não. Não foi grossa. Não foi desrespeitosa. É como se a pessoa quisesse, assim, dar um conselho, sabe? Mas ela não gostou, não. Foi uma coisa impressionante. O pai, ela tá dizendo. Mas o povo gosta. Aí quem segue mesmo. KKKK. Pra isso, o canal dela, nossa senhora, ela ganha um bom dinheiro no final, né, do mês. Porque é muitas visualizações, viu? E o conteúdo é sempre esse. Comer de mão, lamber os dedos, né? Que é o que ela faz. A mãe dela também faz isso. O filho também faz. A filha também faz. Todo mundo é comendo de mão e lamber nos dedos. É o conteúdo dela. E, às vezes, ela mostra o dia a dia dela, né, de roça, da arrumação de casa, essas coisas. Mas o forte mesmo é com medo de mão, lamber nos dedos. É o maior conteúdo dela. Faela, você tem canal? Tem sim, Carla. Espaço Faela Oliver. Minha mãe mandando eu botar, Faela falando, botar endereço pra ganhar coisa. Deus me defenda, colocar endereço aqui. Coloque não, de jeito nenhum. Caso você tenha condições, eu coloquei. Pra você ver que eu não tô mentindo, que eu não tenho sorte. Logo que eu comecei o canal, acho que eu não tinha nem um ano de canal ainda. Eu não era nem monetizada, eu acho. Eu consegui monetizar meu canal com um ano. Esse canal aqui. Aí, uma das... Até não sei que fim levou essa seguidora minha, né? Seguidora não, porque quem tem seguidor é Deus. Essa escrita minha, ela sumiu. O nome dela era Rosana Alves. Eu gostava muito dela. Ela sempre tava nos meus comentários. A gente sempre conversava. Aí, teve uma oportunidade que ela disse assim, Ana, eu quero mandar um presente pra você. Você tem caixa postal? Aí, eu disse, não. Aí, ela disse, procure fazer uma caixa postal, que eu quero mandar um presente pra você. Eu disse, tá bom. Aí, como minha filha trabalha nos Correios, eu pedi pra minha filha fazer. Aí, é caro, viu, gente? Não é barato, não. Você paga por mês, né? Aí, minha filha fez um... Uma caixa postal de seis meses. Ela disse, se der certo, minha mãe, já só ganhar bastante coisa, a gente renova. Sabe o que aconteceu? Eu só ganhei um único presente, que foi dessa... Dessa pessoa que pediu pra eu abrir a caixa postal. E minha filha que pagava pra mim, né? Pagando todo mês, coitada, pagando. E eu não recebia nada. Eu nunca recebi nada. Somente esse, dessa inscrita minha, que até hoje eu nem sei por onde ela anda. Ela nunca mais apareceu. Eu não tinha ela no meu privado, então, eu não tenho como achar ela, né? Só se ela um dia voltar a me encontrar aqui no canal. Mas eu gostava muito dela. Rosana Alves. Nunca me esqueço o nome dela. Ela me deu um lindo presente. Só que eu peguei e pedi pra minha filha não renovar mais, né? Quando venceu. Aí ela disse, ela quer que eu renova? Eu disse, não, você tá pagando uma coisa, eu não ganho nada mesmo, então, por que tá pagando uma caixa postal se não chega nada? Aí ela não renovou mais o contrato. Aí se você, Fael, quiser, né? Se tiver alguém que queira mandar alguma coisa pra você, é melhor pela caixa postal, porque endereço é meio perigoso. Né? Maristela Oliveira, Dona Ana, gosto de suas resenhas, porque a senhora não fala por maldade, igual muitas fazem pelo contrário. A senhora faz críticas construtivas, com a intenção que as pessoas melhoram. Melhoram e parabéns. É esse sentido mesmo, minha querida Maristela. Muito obrigada, viu? Fico feliz em saber que você entende o sentido do meu canal e gosta, porque o sentido das minhas resenhas é exatamente esse, né? Apesar de muita gente não dar valor, mas graças a Deus que você gosta e valoriza o meu trabalho. Muito obrigada. A gente tá falando justamente sobre isso, Maristela, que as pessoas gostam de pessoas assim, sabe? que são, assim, mal educadas, que tratam mal as pessoas, que são grossas. Esses canais crescem muito rápido, mas, se for pra crescer desta forma, eu vou continuar pequena, porque eu não vou mudar a minha essência, meu jeito de ser, não. Eu sou isso aí, não vou mudar pra poder conseguir vencer, né? conseguir crescer aqui na plataforma. A gente tava falando justamente sobre isso. Nesse instantinho. Muito obrigada, viu? Deus lhe abençoe. A Faela tá falando. Tenho sim, Carla. Carla, vou lá prestigiar você. Vá sim, Carla. Dá uma força pra Faela. Eu também vou. Só espero que ela deixe o nome nos comentários da live, quando eu terminar a live, tá, Faela? Faela, seja bem-vinda, Carla. Boa noite. Simone Gomes. Boa noite. Cheguei. Oi, Simone. Tudo bem? Seja bem-vinda. Carla Domingos. Boa noite, Simone. A Joana, a Dona Ana, viu as visitas na Valmiria, deu presente pra todos. Será que ela mostrou a casa nova pra eles? Eu vi. Eu vi sim, mas, assim, não vi todo o vídeo, não. Mas eu vi quando chegaram as visitas, almoçaram, né? Todo mundo recebendo presente. Mas, eu acredito, eu não sei, porque eu vi quando a mãe dela falou pra ela mostrar, mas ela não fez de conta que não escutou. O que eu deduzi foi isso. Aí, eu não sei, né? Se ela mostrou, se ela fez de ouvir de mercador e não mostrou foi nada, né? Vai saber. Ela deveria ter orgulho de mostrar a casa dela, que tá muito bonita, né? Mas, eu não vi ela mostrando, não. Viu, Joana? Não vi mesmo. Fátima Ferreira. É, tem que gostar muito mesmo. É difícil. Nossa! Eu que o digo, a Fátima. Maria, Joana, pensei o mesmo, kkkk. Geisa, voltei, riso. Obrigada, Geisa. Tem o link do canal aqui, viu gente, que a Geisa colocou, que não foi inscrito, é só clicar e você vai lá, se inscreve e volta pra live, tá bom? Maria, Dona Ana, a impressão que eu tenho é que estamos numa sala cheia de amigos, conversando e dando força uns pelos outros. Aqui em casa, ninguém fala palavrão. Atrai coisas ruins. É verdade. Penso como você. Não gosto. É, a nossa live é assim. Eu penso assim também, viu Maria? Eu acho que a nossa live é isso. É como se a gente tivesse aqui todo mundo reunido, batendo papo. Não é legal? Eu adoro minhas lives por isso. Maria, concordo. Fátima Ferreira, tem pessoas mal agradecidas. É o que não falta, Fátima. Espaço Faela, eu até postei uns vídeos comendo kkkk. O povo gosta de ver, mas comendo de mão. Só tenho dois. Eu não gosto de comer de mão. Faela, até que eu gosto. Quando eu era menor, assim, mais jovem, minha mãe fazia uns bolinhos. Muita gente chama de capitão, né? E eu gostava. Mas assim, eu não acho que seja um conteúdo. Tá entendendo? A pessoa tá fazendo disso um conteúdo. Mas só que a Baianinha fez e deu certo. E ela tá aí, cresceu, conquistando um monte de coisa. Daqui a pouco tá rica com o conteúdo de comer de mão e lamber os dedos. Fazer o quê, né? O povo gostou. Amor e arte, Ariel. Oi, Ariel. Tudo bem? Boa noite, Aninha. Tudo bem, minha querida? Chegou no finalzinho, mas chegou. Quem não deu like ainda, ainda dá tempo de dar, gente. Faela, legal, Maria. Aqui a energia é muito boa mesmo, com muito respeito. Graças a Deus, Faela. Eu prezo muito por isso. E sou muito agradecida a Deus pelos inscritos que tenho, todos respeitosos, todo mundo se dá bem, a gente conversa, mesmo que discordam do outro, mas todo mundo é dentro do respeito. E é assim que eu gosto. Graças a Deus. Sim, fazer caixa postal é muito interessante. Pois é, é menos perigoso, né? Mas é bom fazer só quando você tem realmente quem queira mandar alguma coisa pra você. Porque não é uma coisa baratinha, não. De se fazer. Não sei quanto é hoje, não. Porque foi logo no comecinho do meu canal, eu nem sei quanto é que tá hoje. Mas na época, minha filha falou que não era barato. Aí, como eu não ganhava nada, pra que ficar pagando uma caixa postal se nada chega pra você? Não tem sentido, né? Aí, eu pedi pra ela tirar. A Ariel tá falando. Não sabia que tinha live. É live dia de domingo, quando eu faço, é uma live mesmo, assim, surpresa. Sabe? Quando eu tô, assim, desocupada no domingo, eu digo, vou conversar. Porque a gente tava até falando agora que é tão bom a gente estar aqui conversando. Parece que estamos todos juntos numa sala batendo papo, né, Ariel? Mas não tem problema não, minha querida. É porque o YouTube, infelizmente, não tá notificando todo mundo, né? A Faela tá falando, mas é muito caro. Ué, Faela? É verdade. Só vale a pena, se você tiver o que você receber, né? Eu só abri, como eu falei pra você, porque a minha inscrita pediu pra me mandar um presente. Mas aí também só foi ela, viu? Ninguém mandou mais nada. Eu sempre colocava o número da caixa postal na descrição dos vídeos, mas nunca chegou nada. Aí não tinha sentido eu continuar. Eu desativei. Simone Gomes, tudo bem? Graças a Deus. Que bom, Simone. Que bom, querida. Seja bem-vinda. A Faela tá falando. Sejam bem-vindas, meninas. O nome é esse mesmo. Espaço Faela Oliver. As lives eu privo, mas tem bastante vídeo lá de comida e algumas reflexões que faço. Por que você priva as suas lives, Faela? A Ariel falando. E a netinha, como está? Tá em casa. Deve tá bem, né? Esse final de semana eu não a vi. Mas eu acho que tá bem. Amanhã ela tá aqui, se Deus quiser. Simone Gomes, a senhora tá linda com esses brincos, muito charmosos. Obrigada, Simone. Muito obrigada. Espaço Faela. Bolinho de feijão com farinha. Uma delícia. Eu amo. O feijão do Nordeste. Minha mãe é da Paraíba. Ah, é muito bom o feijão nordestino, não é não? Eu amo também, viu, Faela? Que bom. Sua mãe é nordestina como eu. Faela, minhas lives também. Muito respeito. Eu sou muito rígida com isso. Pois é. Tem cada live aí que dá até vergonha você entrar. A Carla tá dizendo que é uma delícia. Marga, vou ter que ir. Depois assiste o restante da live. E os próximos vídeos que postar. Uma ótima semana a todos. Beijo, Dona Andra. Obrigada, Marga. Ainda hoje eu vou postar o vídeo nesse canal de resenha, tá? Já tá pronto. Só que eu tentei hoje a tarde o tempo todo postar e não consegui. Vou ver se eu consigo agora, depois da live, tá? Aí vocês vão lá pra vocês darem a opinião de vocês. E visualização pra ajudar a amiga aqui, né? Obrigada, Marga. Marga, boa noite. É, bom, barato e fácil. Já deixei meu like. Obrigada, Sandrinha. Espaço, Faela. Boa noite, Marga. Faela, eu privo porque tinha muita gente que me atacava. Porque na live a gente acaba falando um pouco da nossa vida. O povo se mete. Ah, tá. Eu nunca tive esse problema não, graças a Deus. Faela, então eu prefiro privar pra ter paz. Tá bom. Carla, já me... Carla falando que já me inscrevi no canal da Faela. Carla, você já se inscreveu que foi bom. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, Marga. Volte sempre, viu, minha querida? Gente, mais de uma hora de live. Uma hora e 36 minutos, né? Eu vou me despedindo de vocês porque eu sei que também vocês querem descansar. Quem não jantou vai jantar, né? Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo nesse bate-papo maravilhoso, como sempre. Adoro estar com vocês. Foi uma live extra-oficial, né? Pra gente bater aquele papinho. Mas foi legal, foi bom demais. Adorei. Faela, muita gente que não respeita. É verdade, Faela. Seja bem-vinda, Carla. Maria, dona Ana. Eu adoro quando a Larissa está aí com a senhora. Adoro o barulho de crianças. O meu caçudo está com 11 anos. Saudade de zoada de criança. Amo. Um beijo na Larissinha. Obrigada, Maria. Tem gente que não gosta, viu? Reclama. Muito obrigada. Faela, dona Ana. Sempre um prazer vir aqui. Uma boa noite, boa semana. Pra você também, Faela. Vou lá conhecer o seu cantinho. Bota o nome ou o link nos comentários, pra eu não esquecer. Carla, obrigada, Faela. Faela, boa noite, meninas. Boa semana. Pra você também, Faela. Ariel, aqui em São José dos Piagens. Está chovendo muito. E aí, em Pernambuco. Continua quente, sem chuva. Ariel, que bom que aí está chovendo. Maria, dona Ana, minha saudosa mãe fazia o capitão pra nós. Eu amava. Quando muito bom. Não, não é muito bom mesmo, né, Maria? Uma delícia. Faela, devo fazer uma live ainda hoje. KKKK. Ai, que bom. Se você fizer e eu tiver a oportunidade, vou lá. No seu espaço, viu, Faela? Conhecer seu cantinho e participar da sua live, tá bom? Então, gente, um grande beijo a todos. Boa noite. Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá bom, gente? Foi uma ótima noite e ótima semana para nós. Boa noite, boa noite, até terça-feira. Boa noite, minha querida, até terça. Deus abençoe. Beijos. Tchau.